O programa Hora do Povo, da TV Guanaré, recebeu nesta terça-feira o vereador Darlan Almeida, que integra a base de apoio da gestão municipal no legislativo. Em pauta, ações desenvolvidas pela Câmara Municipal, além de outros temas relacionados principalmente à saúde. Ele afirma que o Hospital Macro Regional enfrenta dificuldades. Denunciou que, na unidade, tem equipamentos quebrados. Aqui é o exame de uma pessoa que está internada no Macro, que fez o teste de Covid. Porque ela não estava fazendo. Lá, aquele aparelho de gasotometria está quebrado. O vereador também falou que tem um amigo há mais de 30 dias no Macro Regional e que até agora ele não passou por cirurgia, mesmo depois de vencer a Covid. Eu tenho um amigo, uma pessoa que está lá no Macro, há quase 30 dias e nunca fizeram cirurgia. E, pasme, essa pessoa pegou a Covid, essa pessoa pegou a Covid, essa pessoa foi curada, inclusive a família pagou particularmente, e depois de três dias foram lá procurar para fazer a cirurgia, disseram que não, e ela foi curada de Covid, e quando a família foi procurar, disse que não, que ela não podia ir agora para a ala da fermaria ou ITI porque não tinha vaga. E essa pessoa curada do Covid na ala da Covid, você acha que ia me ficar calado? Além disso, durante a entrevista foi abordado o favorecimento político existente dentro do Hospital Macro Regional, e que estaria colocando entraves no recebimento de pacientes de Caxias. Nós temos que entender que o macro é do Estado, mas também é de Caxias. É do Estado a serviço do povo. Do povo, e o povo de Caxias também precisa. Eu sei que o município tem... E não pode ser só de uma cidade, né, vereador? Tem que ser, ela é regional. É regional, e a saúde é tripatite, né? Ela é municipalizada. E nós temos que fazer essa parceria, não ficar com esse entrar, porque quem sofre é o povo. Nesse fogo cruzado, quem sofre é o povo. No encerramento da entrevista, o vereador Darlan Almeida destacou que está na base de apoio do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, na Câmara, para defender os interesses da população. Mandou um abraço para a Câmara, para toda a base dos vereadores, e todos que estão ali na Câmara. Eu quero dizer para vocês que estamos juntos, contem comigo. Estou no grupo do prefeito Fábio Gentil, e estaremos lutando, lutando pelo povo de Caxias. A prioridade é o povo de Caxias, é a saúde de Caxias, que nós iremos vencer esse Covid, em nome de Jesus.